Oi gente, tudo bom com vocês? Cheguei agora da rua, tava vendendo geladinho, aí agora é hora de dar uma organizada aqui, ó, porque eu vim pra casa e não vou mais voltar, não vai mais dar pra voltar, mas já fiz aqui uma coisinha pra comer, cheguei agora, agora não, porque eu já fiz um negocinho aqui pra comer, porque senão não dá, né? Aí, ó, deixei a pia aqui toda bagunçada, tive que ir lá na avenida rapidinho, que a avenida aqui é lá em cima, né? Então, tive que ir rapidinho, porque eu vou sair com o glé rapidinho, ele vai precisar que eu vou com ele, então já vou adiantar logo essa bagunça aqui, não sobrou nenhum geladinho, tô olhando pra baixo, gente, é porque é o tanto de coisa que eu tô juntando aqui, ó, casca, não sei o que, pra não cair na pia, porque eu não deixo de jeito nenhum cair sujeira nenhuma nessa pia, tem um trauma, tem um trauma de entupimento, esses negócios aí, onde eu morava, gente, lá no Rio Pequeno, era um cano desse tamanho aqui, então a gente nunca teve problema desses negócios de entupimento, não, mas eu sei que essas casas assim que a gente mora, não pode cair um grãozinho de arroz na pia, que qualquer coisa é motivo pra entupir, né, vou jogar aqui no lixo, aí, gente, olha a bagunça que tá, olha a bagunça que tá, tô aqui colocando tudo no lixo, ainda caiu uns, os talos do, os talos da salsinha, aí, ó, olha ali como que tá, o povo olha, o povo olha aqui, fala, a casa, a Babi não faz nada, Babi, como que é tão arrumado assim, arrumado é arrumado um caramba, viu, porque é muito abagunçado, arrumo, quando arrumo, arrumo de vez, mas, meu filho, até eu arrumar é uma bagunça só, porque eu pego no papel arroz, eu pego no papel manteiga, ou papel arroz não, eu pego no papel alumínio, eu pego no papel manteiga, e não guardo não, porque eu sei que eu vou ficar pegando toda hora, eu vou colocando tudo ali, que fica mais fácil pra mim, porque eu decidi não colocar a mesa aqui, já porque eu sei que a mesa vai virar uma farra, eu, gente, na hora que eu tô fazendo minhas coisas, você tá fazendo bolo de pote, tá fazendo, fazendo, só geladão que não, né, assim, você não faz junto com as coisas, mas tá fazendo bolo de pote, daqui a pouco você já vai fazer pudim, aí daqui a pouco já as massas da empada pra entrega ou algum encomendo, docinhos, aí eu dou prioridade pra lavar toda essa, gente, a docinha aqui tá pouca, na verdade, aí já vou jogando tudo de coisa de café da manhã, ó, pão, danoninho, o Pedro, ele toma o café da manhã dele, normal, com leite, chocolate, essas coisas, né, que vocês sabem, e depois ele toma o danone, aí eu vou fazendo só quando dá, porque aqui é vida real, aqui não é embaçação não, aqui não é gente querendo ser melhor do que ninguém não, gente querendo dizer que não acumula louça, não acumula pi, não acumula, como fala, não acumula bagunça, ah tá, então você não faz nada aí, porque é como eu sempre disse, né, se vocês olharem no meu vídeo lá do ano passado, eu falo pra vocês, casa que tem família, casa que se vive, a gente tem bagunça, agora sobre armários, essas minhas coisas aqui são sempre tudo arrumada mesmo, aí o chão, ó, vou deixar o chão por último, vou deixar o chão por último, quando eu chegar com glé agora, o isopor vem de tudo, onde eu saí hoje cedo, gente, nove, era nove e quarenta mais ou menos, nove e quarenta já tava o maior só, falei assim, vou aproveitar, fui em um dos meus pontos específicos que eu tenho, né, de venda, aí, olha onde eu deixei o batedor da batedeira, já simbolo, vou soltar pra vocês o vídeo daquela massa de chocolate, tá, ó, eu gosto de trabalhar confortável, hoje eu tô com uma calça de elástico, um geladinho de chocolate, ó, o geladinho de chocolate estourou, aí já tenho que separar aqui pra lavar, ó, já dei uma repaginada lá na minha caixinha de isopor, não é mais aquela, aquele papel de corugia não, viu, gente, aquele já gastou, daí já é o outro, que eu comprei, se eu não me engano, foi cinco papel desse daí, foi cinco ou foi seis, foi cinco. Aí agora lavar aqui a loucinha, quando vocês ouviram o barulho aí do portão, é o geladinho chegando, mas eu não vou deixar a lança pela metade não, ele que me espere na hora que ele chegar, e aí a gente vai um pouco longe agora, de casa, a gente vai lá pros lados da penha agora, e vamos que vamos, é um trânsito essa hora, é um trânsito, e eu tava com planos de manhã um pouco antes de eu sair, de começar a limpar ali, ó, comecei então, já tirei a panela de arroz de lá e já tá tudo limpo, só falta colocar as coisas no lugar, porque o pessoal fala, Babi, minha casa tá uma zona, minha filha, a minha também, a minha também tá uma zona, igual a tua aí. Ah, mas é gratificante, sabe, você chega, você tem suas coisas, ontem eu fiz geladinho, tá, gente? Ontem eu fiz mais geladinho, pra ir repondo os que eu já ia vender hoje, que é assim, porque não fica pronto assim daqui a duas horas, né, é de um dia pro outro mesmo. E me perguntaram sobre o freezer, Babi, gente, se congela, Babi, mas congela esse freezer? Congela, gente, congela. Aqui é um negócio tripé, ó, onde que tá abandonado, bem aqui atrás. Congela, gente, congela que é uma beleza, só não posso falar pra vocês que é melhor do que o horizontal, é melhor que o na vertical, porque eu não tenho outro que é tipo geladeira, sabe, em pé. Eu só tenho esse daí mesmo, então eu não posso falar, mas se você tiver o freezer em pé, né, você deixa aí nos comentários, mas quem chegou pra vir falar que ele não congela, que eu nunca tive, eu tenho que ter uma experiência com ele, gente. Quando eu trabalhei em bar, quando eu trabalhei em bar, era freezer assim também, igual o meu. E lá na padaria é aquela geladeira da Coca-Cola, que a Coca-Cola ia entregar, é, a Coca-Cola deixa consignado, é de graça pra você, a geladeira, mas você tem que ficar com os produtos dela ali, entendeu? Pra quem me perguntou também sobre isso. E eu tenho essa outra geladeira aqui, só que ela tá desligada, porque eu prefiro já, eu dou um choque nos bolos de pote, agora quando eu saio eu tô bem ligeira, viu? Eu faço todos os bolos de pote, coloco naquela minha baciona que eu mostrei pra vocês, que eu andava com ela no Braz antes, só com a baciona, antes de ter o carrinho, de ter o outro carrinho, né, porque o outro quebrou as rodinhas, aí eu falei pra vocês que eu tava sem condições, né, então o Glé levou no porta-malas, eu encontrei com ele lá que eu tinha que resolver umas coisas, aí agora eu encho ela de água gelada, deixo os bolos de pote, não, não encho completamente, eu coloco assim uns três dedos de água gelada, coloco os bolos de pote, coloco no freezer. Gente, é rapidinho, o bolo ele fica, ó, não vou falar supimpa, faz que venha supimpa, o bolo fica bonzinho pra você já sair, o pessoal jura que tá na geladeira umas três horas, vinte minutos, meia hora, já tá pronto, já tá bem geladinho, pra andar nesse sol aqui que eu ando, que ultimamente esse sol aqui tá de rachó, olha como que eu tô, vermelha. Ai, hoje essa blusinha aqui fez sucesso na rua, viu? Onde que é? Onde que foi? Lá no box do Glé, gente, que tem essas blusinhas aqui. Ele fez compra dessas blusinhas assim, né? Ai, eu já escolhi uma de cada, já que eu não soube essa. Ai, gente, eu lavo muito essas blusinhas, então por isso que não pode ser roupa muito chique pra trabalhar na rua assim, que eu digo assim, não muito chique, que é a palavra. Nem roupa da CEA não presta pra trabalhar na rua, se você quer saber. Elas ficam foló rapidinho. Isso aqui fica foló. Fabi, quanto que é uma blusinha dessa? Se você for comprar no atacado, gente, no atacado bem forte, você encontra a precinho baratinho. No box do Glé vende de vinte, se eu não me engano. Mas se você tiver lojinha, tem uns lugares no Brás que vende o atacado. Mas, ó, tem um atacado de boa qualidade, que é igual essa daqui, ó, de muita, muito boa qualidade. E tem umas que é um pano áspero, gente. É áspero, tem uns desenhos, mas é áspero, sabe o pano? Então essas daqui pra trabalhar... Olha, fiquei com a... Olha meu pescoço com a marca do sol. Então, ó, pra trabalhar na rua tá ótimo. Porque eu recebi muitas perguntas de pessoas falando, Babi, como que eu vou, ponho maquiagem, não sei o que. Ai, gente, eu passo, sabe assim? Ó, o cabelo tá até pra trás. Ai, é simples, é simples. Não tem que ter um interperictamento pra trabalhar na rua, não. Bebendo água falando com vocês. Gente, hoje eu tô numa sede. Hoje eu tô numa sede. Eu não encostei nem no Paraíba pra beber água dele. Ele sempre pega meus geladinhos, né? Eu não encostei nem nele pra pegar água. Desde manhã que essa sede parece até que eu comi um pão... Eu bebi até o terceiro copo d'água. Parece até que eu comi um pão com mortadela, né? Mas vocês sabem que eu nem como mais mortadela. E nem foi comida também, comida sem sal. E pra quem perguntou também da pipoqueira, Babi, essa pipoqueira não pega sal. Não sei o que. Gente, eu não posso comer sal. Eu não posso, porque eu fico em pé, ó, de tênis, e em pé o dia inteiro na rua. Se eu ficar comendo essas comidas com muito sal aí, eu vou inchar até morrer. E é todo dia assim, gente, quando a gente chega na rua. Não se estranhe, tá? Não se estranhe, não estranhe. Porque você vai beber muita água mesmo. E eu vou encher uma garrafinha pra eu levar no carro agora, que a gente vai ir lá na penha. Porque o Glebo vai resolver, não sei o que lá que ele vai resolver. E... Do carro dele, sabe? E... Como que é? Esses negócios de placa, sabe, gente? Esses negócios de placa. Lá pro lado da penha, lá. Aí, não estranhe. Sempre que você sair na rua, você tem que levar. Uma garrafinha de água, grande. Se você tiver nesse isopor aí, colocar esses panos aqui tudo na candida. Se você tiver com esse isopor aí, leva uma garrafa de dois litros, vai ocupar, principalmente, se você for vender geladinho. Tem que ter dois isopores desse, o outro tá ali. Tem que ter dois isopores desse daqui. Você enche um só de coco. Gente, coco vende muito. Vocês sabem, geladinho de coco aqui tem no canal, tá? O geladinho de coco. Aí, aqui eu já lavei, tá, gente? Esperando aqui a água descer pra eu lavar dentro da pia aqui agora. Olha o barulho que faz. Ai, ai. É, tem que esperar. Tem que encher um isopor só de geladinho de coco e o outro com uns geladinhos normal. De outros sabores. Porque coco sai muito. E graças a Deus aí, tem feito só em São Paulo, mas já parece que já tá vindo uma frente fria aí. Não sei como que vai ficar agora. O que que eu vou fazer? Fazer empada de novo, né? Fazer mais empada, que o povo ama, graças a Deus. Vou encher essa garrafa aqui, ó. De resto de Coca-Cola aqui. Jogar esse restinho no lixo. No lixo não, na restinho aqui de Coca-Cola. Vou lavar. Ficava aqui separado. Vou colocar água nessa garrafa e vou colocar no freezer. Porque quando eu voltar, eu já vi que eu vou voltar com a maior cesta. Eu fico com a barriga d'água direto, gente. Vou colocar uma gotinha de detergente. Ui! Chacoalhar bem. Vamos ver essa frente fria aí, né? Como que vai ser, né? O pessoal fala que com Coca-Cola desentope até pia, né? É, parece. Eu não tenho coragem de jogar uma Coca-Cola na pia, não, gente. Eu quero é beber ela todinha. Ai, meu Deus. O povo me encontra, as meninas, vocês aqui do meu canal, quando me encontram na rua, né? Algumas de vocês falam, Babi, você nunca mais lavou louco. Ainda bem que eu tô lavando hoje, ó. Tô lavando hoje aqui. Aí agora encher, tirar esse rótulo aqui. Logo. Vou encher ela de água e colocar ela no freezer. O freezer já tá quase sem espaço, né? Ui! Ai, não acredito. Vou ter que ficar segurando? Ai, vou ter que ficar segurando aqui até encher. Porque ela é a grandona. A garrafa grandona não fica certinha aqui, não. Não encaixa pra ficar sozinha no filtro enchendo enquanto eu vou fazendo outras coisas. Tem que colocar esses panos na cândida, não vai dar tempo de secar a louça. Vou deixando escorrendo aí agora, até a hora da gente voltar. E o pessoal tem me perguntado muito das vendas, né, Babi? E as vendas? Como estão as vendas? As vendas tá igual pra todo mundo, viu? Você tem que rebolar de um lado, rebolar do outro pra ganhar dinheiro. Porque quem mora aqui em São Paulo sabe que a gente, a maioria, né, das pessoas paga aluguel mesmo. Vida normal. Essa é de aluguel. A gente paga aluguel, água, luz, internet, gás, convênio de saúde, né? Babi, você paga convênio pra você? Eu não, né? Mas pro Pedro, né? Eu, minha filha, eu sinto qualquer dor aí. Eu vou em hospital público mesmo. É o que tem pra hoje. Mas eu já pensei em pagar convênio pra mim. Mas tem uma amiga minha que paga e fala, ai, Babi, não compensa. Mesmo atendimento. Tá ruim dos dois lados. É, o do Pedro eu tenho gostado, né? Assim, tipo... Mas quando tá cheio lá, quando tava cheio lá, gente, na hora de chegar... Tô aqui enchendo a garrafa. Na hora de chegar lá é complicado pra todo mundo, viu? Nenhum passa na frente de outro, não. E também acho que nem deve, né, gente? Todo mundo tá com igual... Tá com dor, tá todo mundo igual. A dor não é... Uma é mais forte que a outra, não. Claro que tem as emergências, né? Aí agora eu vou colocar essa garrafa aqui no freezer. E vou lá na frente que eu tenho umas coisinhas pra resolver ali com as minhas plantinhas. E colocar água lá também. Porque o ar tá seco. Seco, seco. E o povo já tá numas tosse assim, sabe? Aqui em São Paulo. O ar fica seco assim com essa poluição. O povo começa aquela tosse. Então, gente, ó. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Tchau, gente. Ainda tenho que colocar água ali, ó. Tchau.